Clube do ônibus está no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite espectadores do canal! E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu estou aqui mais uma vez na garagem da empresa Expresso Nordeste, aqui na cidade de Curitiba, aqui na capital paranaense. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, carro surpreendente aqui nos detalhes internos da configuração do salão de passageiros, hein? Então esse daqui é um Comil Campeone Invictus 1200, ele está aqui montado em cima do chassi Scania K360, na configuração 4x2, são 4 pontos de apoio por 2 pontos de tração. Então, segundo a QNTT, veículo na configuração semileito. Então, para o semileito aqui, a agência pede pelo menos 4 estágios de reclamação com apoio de pernas. Esse carro, como já é uma das últimas compras da empresa, ele já conta aqui com elevador para a pessoa com restrição de mobilidade, a plataforma elevatória onde a própria poltrona aqui desce até o nível de calçada, de plataforma da rodoviária, para que a pessoa consiga fazer aqui um embarque com mais tranquilidade aí, sem muitos constrangimentos. Então, agora vamos só ver aqui, na parte externa, a questão aqui de bagageiros, a questão do motor do carro, essa aqui é a frente do carro, isso aqui é o conjunto óptico, contando até aqui com o DRL aqui, a luz diurna aqui em LED, aqui o nome da empresa, Nordeste Expresso, Nordeste, esse aqui é o carro 5672, aqui o símbolo da Scania, o veículo, aqui na parte de cima nós temos o tanque do combustível, e aqui é a parte aí do bagageiro desse ônibus aqui, bagageiro na linha 1200, são 1200 milímetros aqui de altura, 1 metro e 20 de bagageiro aqui em cada uma das tampas. Outra questãozinha aqui ó, se não consegue aproveitar até ali o finalzinho, nessa rampinha aqui, para você poder guardar alguns objetos aqui de menor tamanho, bem legal aí, então vamos só ver aqui a parte de trás do carro, para ver, observar aqui o motor em funcionamento, lembrando que esse daqui é o motor da Scania, com 360 cavalos. Então para quem gosta aí de barulho de ônibus, de barulho de motor de ônibus, o motor de Scania ele sempre traz aí uma certa nostalgia para os entusiastas, e para quem admira mesmo aí o ronco do motor aí dessa marca, a marca Sueca Scania. Agora vamos aqui conhecer o carro por dentro, vamos lá, vamos acessar aqui o veículo. Essa aqui é a cabine do motorista, a cabine produzida aqui pela encarroçadora Comil, aqui nós temos o quadro de instrumentos da Scania, então aqui nós temos conta giro, marcador de velocidade, marcador de temperatura do veículo, marcador do tanque de combustível, do nível do tanque de combustível, aqui nós temos algumas funções da parte de chassi aqui do veículo, acendimento dos faróis, freio estacionário, válvula de abertura aqui da porta, regulagem elétrica aqui dos espelhos retrovisores, então igual carro de passeio, né? Põe aqui no lado esquerdo, a gente consegue fazer a regulagem aqui do espelho, ó, por esse botão, mesma coisa, lado direito, eu venho aqui, ó, coloco aqui pro lado direito, eu consigo regular lá o espelho, lado direito, com esse botão, esse joystick, que nós temos também algumas funções da parte aqui do chassi nesse volante, mais aqui controle de ar-condicionado, rádio, a telinha aqui com câmera de ré, aqui algumas funções de carroceria, luz itinerário, luz da cabine do motorista, lâmpada do salão, farol, sistema aqui de ventilação da cabine, entre outros aí, além de tacógrafo e também o controle aqui de ventilação da própria cabine aqui do motorista, então, apresentada aqui a parte da cabine do motorista, vamos aqui conhecer a cerejinha do bolo, o supra-sumo aqui desse carro, aqui nós temos 42 poltronas, porém, sem a largura total da própria poltrona leito, que costuma ser mais larga, onde nós temos fileira dupla aqui, e mais uma fileira unitária do lado direito, costuma ser essa aqui a configuração que as empresas compram, mas, só da gente, no caso aqui, observar, o espaço aqui que eu tenho para poder me deslocar no salão, ele já acaba sendo mais estreito por conta da própria largura das poltronas, então, as poltronas são mais largas, o que deixa aqui, no caso, a parte de acesso ao salão mais estreito, mas, na verdade, você está ganhando aqui em nível de conforto aqui nessas poltronas, então, vamos só confirmar aqui, poltrona 41, janela, 42, no corredor, o carro aqui conta com dispenser para galão d'água, copo descartável, banheiro sem grandes novidades, sanitário, espelho, pia, e aqui os dispensers das, de sabonete, de papel toalha, legal, e agora, vamos só aqui verificar a reclinação dessa poltrona aqui, está aqui, poltrona número 34, no corredor, junto com a 30, então, nós temos aqui as duas já rebatidas, mas eu quero aqui destacar, essa poltrona aqui, vocês conseguem perceber que ela é uma poltrona mais larga, então, você tem aqui um ganho de conforto aqui na viagem, tanto é que o carro estava escalado na linha aqui de Curitiba até Florianópolis, se eu não me engano, os passageiros assim, adoraram esse carro aqui, mas aí, por conta da pandemia, a empresa precisou realocar alguns carros, esse aqui ficou, por enquanto aí, sem uma tabela fixa de escala, mas os passageiros, assim, pelo que a gente tem aqui de informação, o passageiro gostou muito desse veículo aqui, elogiou muito aí, falou que, inclusive, chega a ser melhor até do que os próprios ônibus double-decker aí de outras empresas, vamos só sentar aqui, aproveitar, eu tenho 1,76m aqui de altura, essa poltrona aqui está totalmente rebatida, o meu joelho aqui não encosta na poltrona da frente, agora, o que eu tenho aqui nesse veículo, é uma poltrona que abraça aqui a gente, é uma poltrona mais larga, então, a viagem com certeza vai ser muito, muito mais confortável aí, porque você tem aqui uma poltrona mais larga, que te abraça aqui melhor durante a viagem, então, ponto aí para a empresa, ponto para a fabricante aí, que fez uma poltrona com certeza aí, bem, bem, bem confortável. Inclusive aqui, falando aqui agora para o público mais leigo, o público que anda de ônibus, os clientes, os passageiros das empresas, o ônibus, ele é o único veículo de linha de produção nacional onde a própria empresa, nesse caso aqui, Express Nordeste, que ela pode, no caso, configurar, comprar o veículo e configurá-lo da forma como ela quiser, então, largura de poltronas, cores do tecido, cores da cortina, quantas poltronas, no caso, no salão, a distância entre elas, se tem apoio de perna, se tem água no formato lá do galão, lá atrás, assim, tudo, tudo, no caso aqui, a empresa escolhe, nesse caso aqui, a empresa escolheu, pensando aqui no serviço que ela opera para o nível aí de exigência dos passageiros dela aqui mesmo, então, o pessoal pensa que na verdade o ônibus, ele é tudo igual, que tanto faz e tal, mas cada empresa monta toda a configuração interna aí de acordo com o gosto, claro, da empresa, de acordo com o que ela precisa para poder operar, mas sempre pensando também na questão do cliente, do passageiro, então, essas poltronas aqui, por exemplo, a empresa no caso aqui fez uma encomenda especial nesse veículo aqui com essas poltronas mais largas, então, para poder atender o público, para o público ficar feliz e com certeza aí para o público sempre lembrar depois aí de viajar novamente com a Nordeste, está aqui ó, viver é viajar, esse aí é o slogan da empresa, então, apresentado aqui o veículo, tirado aí alguma curiosidade a respeito desse carro aqui que é um dos carros mais novos da empresa, esse carro que chegou aqui na empresa no ano de 2020, no ano passado, nós estamos aqui gravando esse vídeo agora em 2021, ficou mais fácil aí para o pessoal poder saber que a cada renovação a empresa vai melhorando, vai investindo um pouquinho mais, vai no caso aqui aperfeiçoando os seus serviços para mesmo que no carro baixo, no carro que não é aqui de dois andares, que você tenha aí o melhor conforto possível, o melhor serviço possível aí a bordo, hein? Então, se você viu esse vídeo aqui até agora se ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, receba todos os nossos próximos vídeos em primeira mão, hein? Você já sabe, né? Eu sempre tenho, hein? Um montão de ônibus para mostrar para vocês. Eu te espero no próximo. Valeu? Um abraço a todos e até o próximo. E até o próximo.